Música Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiguaçu. Cumprimentando os senhores vereadores presentes, internautas, ouvintes da Ibiguaçu FM e especialmente os senhores munícipes que hoje nos dão a honra da visita. Desta forma, iniciamos a sessão convidando a vereadora Salete Orlandina Cardoso para a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Ibiguaçu FM, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, muito boa noite. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Agradecemos a participação da vereadora Salete e, na sequência, convidamos o primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 21 do segundo período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Ibiguaçu, realizada no dia 18 de maio de 2011. Aberta a sessão, verificada a presença de cor legal, o seu presente solicitou ao vereador André Clementino da Silva a leitura da Bíblia. E, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente, foram lidos os seguintes documentos. Oficio Circular nº 02-2011, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu, Desenvolvimento Regional, convido aos nobres vereadores para participar da 2ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, que será realizada no dia 27 de abril de 2011, às 14h, na pousada Estação da Natureza, Projeto de Resolução nº 04-2011, que dispõe sobre a realização da sessão solene em comemoração aos 178 anos de emancipação política do município de Ibiguaçu e das outras providências. Relatório das transferências recebidas e pagamentos da Câmara Municipal de Ibiguaçu. Projeto de nº 15-2011, do vereador Vilmaço Turgito Tuta de Sousa, que denomina a via pública servidão Antônio José de Simas e das outras providências. Projeto de nº 16-2011, do vereador Vilson Humberto Alves, que denomina a via pública servidão Pedro Antônio Manes e das outras providências. Projeto de nº 17-2011, do vereador Manoel Aito Pereira, que denomina a via pública servidão Adão dos Santos Chaves. Projeto de nº 18-2011, da vereadora Salete Orlandina Cardoso, que denomina a praça João Cardoso Filho e das outras providências. Indicação nº 196-2011, do vereador Luiz Roberto Filbaque, solicitando a Executivo Municipal, o senhor Oswaldo César de Andrada. Indicação nº 197-2011, do vereador Nassete Tomás de Sousa, solicitando a Executivo Municipal, reforma ou substituição de ponto de ônibus. Indicação nº 198-2011, do vereador José Braz da Silveira, solicitando a Executivo Municipal, reforma e modernização do prédio do Centro Educacional David Crispim Correia. Indicação nº 200-2011, do vereador Douglas Borba, solicitando a Executivo Municipal, a construção do Centro de Artes Marciais. Indicação nº 202-2011, do vereador Vilson Humberto Alves, solicitando ao Executivo Municipal a instalação da Academia, ar livre. Requerimento nº 16-2011, do vereador Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao senhor Presidente a realização de sessão especial em comemoração aos 20 anos da Univale, em Biguassu. No expediente, usar as palavras dos seguintes vereadores. André Clementino da Silva, Vilmastro de Tuta de Sousa, Douglas Borba, Manoel Ayrton Pereira, Vilson Norberto Alves, José Braz da Silveira, Salete Orlandina Cardoso, Nassé Tomás de Sousa e o senhor Presidente e o vereador Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para as falações dos expedientes, passamos ao intervalo regimental. Na ordem do dia, foram deliberados os seguintes documentos. Regimento nº 16-2011, da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando ao senhor Presidente a realização de sessão especial em comemoração aos 20 anos da Univale, em Biguassu, discutido e aprovado por não dado dos presentes. Não havendo mais matérias a ser deliberadas na ordem do dia, nem escrito para as explicações pessoais, o senhor Presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto-Lei nº 32-34-35-36-39-40-2011, Executivo, em primeira votação. Projeto-Lei nº 08-09-010-11-2011, Legislativo, em primeira votação. Projeto-Lei nº 08-09-010-11, Projeto-Lei nº 04-2011, agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de abril de 2011, às 19h. Dando para encerrar a presente sessão, eu ouvi o senhor Alberto Alves, primeiro-secretário, e lá vei a presente ata que a posta de discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a consideramos aprovada. Na sequência, ainda com o nosso primeiro-secretário, passaremos aos expedientes recebidos para a leitura nesta sessão. Indicação nº 204-2011, colocação de tubulação, autor Manoel José de Andrade. Vereador afirmado, venho nos termos do regimento interno nesta casa, solicitar a vossa excelência a colocação de tudo na rua Francisco Joaquim da Silva. Sala de sessões, 19 de abril de 2011, Manoel José de Andrade, vereador. Indicação nº 212-2011, projeto-lei que visa a disciplina, as nomeações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Autores, Vílson Alberto Alves e Douglas Borba. Indicação nº 208-2011, limpeza de vala no bairro Vendaval. Autora, Salete Orlandina Cardoso. Vereador afirmado, venho nos termos do regimento interno nesta casa, solicitar a realização de limpeza e dragagem e drenagem da vala nas proximidades da rua Marechal Deodoro, com Alberto Miller. Sala de sessões, 19 de abril de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação nº 209-2011, construção adequada de esporte na Escola de Bom Viver. Autora, Salete Orlandina Cardoso, vereadora afirmada, venho nos termos do regimento interno nesta casa, solicitar a construção adequada de esporte na Escola de Bom Viver. Sala de sessões, 19 de abril de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação nº 210-2011, instalação de academia Arlivre, no bairro Saudade. Autora, Salete Orlandina Cardoso, vereadora afirmada, venho nos termos do regimento interno nesta casa, solicitar a instalação de academia de Arlivre, no bairro Saudade. Sala de sessões, 19 de abril de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação nº 211-2011, instalação de academia Arlivre, no Jardim Carandaí. Autora, Salete Orlandina Cardoso, vereadora afirmada, venho nos termos do regimento interno nesta casa, solicitar a instalação de academia de Arlivre, no Jardim Carandaí, reiterando o pedido já realizado em 2009. Sala de sessões, 19 de abril de 2011, Salete Orlandina Cardoso, vereadora. Indicação nº 207-2011, Auxílio Financeiro, Autor, Douglas Borba, vereador, consenso nesta casa ativa, imponível do regimento interno, solicitar a vossa excelência, Auxílio Financeiro, Sra. Maria Aparecida Machado. Sala de sessões, 19 de abril de 2011, Douglas Borba, vereador. Indicação nº 206-2011, meia entrada e ingresso da Big Fest, Autor, Douglas Borba, vereador, vereador, consenso nesta casa ativa, venha nos termos do regimento interno, solicitar a vossa excelência, a meia entrada, nos ingressos da Big Fest. Sala de sessões, 19 de abril de 2011, Douglas Borba, vereador. Poder Legislativo, Decreto nº 02-2011, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Ibuassu, relativo ao exercício 2008. Poder Legislativo, Projeto nº 19-2011, disciplina, nomeações, para cargas, em comissões e funções gratificadas, no âmbito do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores, Gilson Norberto Alves e Douglas Borba, assinatura da indicação de nº 212, de 20 e de 11. Desta forma, agradecemos a participação do nosso primeiro secretário, e passaremos ao horário das manifestações parlamentares. No horário concedido aos democratas, convidamos o vereador pastor Nassete Tomás de Souza para ocupar a tribuna. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nossa vereadora, nossos amigos, que se fazem presente aqui também, os internautas, Rádio Biguassu, FM, queremos cumprimentar a todos nesta noite tão especial. Esta semana é uma semana de profunda reflexão quando a história da humanidade nos traz a memória daquele que esteve aqui há algum tempo e ofereceu a sua própria vida. Uma verdadeira prova de amor para com a humanidade. Antes dele ir embora, do Sr. Jesus ir embora, ele deixou uma mensagem. Ele disse, eis que eu vos deixo um novo mandamento. Um novo mandamento, as leis mosaicas, que eram os dez mandamentos, baseado lá no livro de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, que fala sobre os dez mandamentos. Jesus disse, um novo mandamento eu vos deixo. E sabe qual é esse mandamento, a preciosidade desse mandamento? O amor. O amor. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem a humanidade, precisa ter mais amor. Precisa ter mais amor, mais sentimento. E nessa data tão expressiva, que é esses dias que antecedem a Páscoa, a ressurreição, e a humanidade hoje pensa em chocolate, em coelho de Páscoa, e nada de uma aproximação do próprio semelhante, olhando o próprio semelhante, a própria necessidade do próprio semelhante. Lamentavelmente, presidente, esses valores que o próprio Cristo deixou para nós, está morrendo. Está morrendo. A humanidade não tem mais amor. Precisa ter amor. Qual é o amor? Não quer ver o mal do seu semelhante. Não quer ver o mundo. Tudo que for possível fazer, depender de mim, para ver uma pessoa feliz, eu farei. Porque isso aqui tudo é passageiro. A nossa vida aqui tudo passa. Nós somos como uma flor. Ela está bonita hoje, mas no outro dia está murcha, e vai embora, e desaparece. E nós? Nós somos eternos. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para a eternidade. Nós somos eternos. Nossa vida não termina na sepultura. É o início de uma vida. É morrendo que vivemos para a vida eterna. Eu queria deixar esse sentimento em função de que nós estamos nos evidenciando esses dias aqui, que é um dia que é uma semana profundamente, uma semana cristã, católicos, evangélicos, livre pensadores, precisa ter uma consciência de pensar também. Alguém ofereceu a sua própria vida. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Filho único de Deus. Ontem eu escutei atentamente o vereador Tuta, nas suas palavras, na sua preocupação com esse negócio do problema das drogas. Eu também, eu vou dizer um negócio, uma coisa que mexe com meus sentimentos. E precisamos advertir aos senhores pais que hoje têm os seus filhos, cuide de seus filhos para não chegar lá. A medida preventiva de estar acompanhando e estar junto deles nessa questão aí para não deixar acontecer isso aí. Eu já falei aqui nessa tribuna, eu tenho cinco filhos e filhas, eu nunca tive problema com envolvimento de nenhum tipo de preocupação. toda a vida. Sabe o que é que falta isso? É falta levar eles na igreja, a religiosidade, ir lá rezar, ir lá orar. Não é só uma igreja evangélica, igreja católica. Meu pai foi católico, quantos anos foi católico? E católico daquele praticante que ia lá. Se a pessoa tem Deus na vida, ela não vai procurar esse subterfúgio barato, nojento, que está acabando com todo mundo aí. Aí sai essa moçada roubando, se prostituindo. porque falta Deus, como outro dia o vereador Wilson aqui também usou a tribuna aqui para fazer a colocação. Eu desejo que todos nós possamos ser felizes, que possamos ser abençoados, que possamos ter paz no nosso coração, que esse ano possa ser um ano de paz no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, que possamos ser dessa forma. Esse final de semana eu estive lá na creche Dona Geni, na Estiva, e eu levei uma equipe lá para trabalhar lá naquela comunidade terapêutica que precisava de algumas pessoas. Levei o jovem lá da igreja, eles estiveram lá trabalhando e trabalharam muito, incansavelmente, foi um dia inteiro que nós estivemos lá de Labuta, lá, que não deixei aquele local. E eu até quero informar para o vereador Tuta, que ontem estava aqui também preocupado, falando do padre Prín, que ele tem essa preocupação, lá vai ser exclusivamente feminino. Não vai ser mais masculino, não vai ter atendimento masculino, vai ser só feminino, tendo em vista os grandes problemas que tem enfrentado. Eu tenho falado com a Ana Paula e ela tem falado, olha vereador, vai ser muito importante para o nosso município, porque não existe, existe mista. E não é bom naquele tratamento, lá vai ser um centro de recuperação inteiramente voltada para o feminino. Então, eu achei de uma forma assim, muito importante. Mas, para terminar, eu quero deixar aqui três coisas que nunca se pode perder. A paz é uma coisa maravilhosa, a esperança e a honestidade. Não existe coisa melhor na vida de nós sermos honestos. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos ao pastor Nacerto pela belíssima utilização do paramento e no horário reservado ao PMDB, convidamos o vereador Vilmar Astrogildo Tutte de Sousa para que ocupe a tribuna. senhor presidente, senhores vereadores, munícipe, que dão a honra da sua visita, aqui em nome o senhor Leonido Zimmermann, presidente do sindicato Rádio Trabalhadores, quero estender os demais aos nossos internautas, nossos ouvintes da rádio Biguassu FM, muito boa noite. senhor presidente, ontem eu estava retornando já para casa e quando alguém me ligou e disse tudo escuta aí a a sessão na câmara pela rádio e tive o prazer de escutar até o final e aqui os trabalhos dos companheiros e coincidência hoje vendo o discurso do presidente, a preocupação do presidente aí foi também com o vereador Braz em relação a previsão de animais mortos e aquilo se realmente choca já há muitos anos que vem acontecendo isso acho que realmente poderia ser muito mais aproveitado eu também acompanhei aqueles 40 bois que foram aprendidos e bois que uma parte deles vieram aqui que poderia ser muito bem aproveitado e que a gente vê que existe assim um grande abuso de autoridade porque muito de respeito à propriedade o cidadão e também se hoje você mata qualquer caça ou se está na cadeia ou agredir o animal a gente vê a farra de boi com a complicação que dá se alguém soltar um boi machucar um boi ou se prender alguém maltratando o animal enquanto a gente vê que a própria lei vai lá de repente em certa situação mata o animal dá um tiro e não ocorre nada então acho realmente um levantamento seu presidente muito muito é assim que para que nós através da Câmara de Vereadores juntamente com os deputados estaduais ou federais ou até mesmo com os senadores a gente precisar essa moção de repúdio junto com os nossos pecuaristas nossos produtores rurais para que a gente faça um documento que seja revista essa questão e que dê oportunidade aos proprietários dos animais justificar os animais que porventura não tenha nenhum tipo de doença e muito menos que ele possa escolher uma entidade ele mesmo possa escolher porque o animal é dele é uma entidade que ele possa dar para essa entidade para matar a fome ou ajudar em uma alimentação seja de uma repã seja de um asilo sei lá mas que que vai ajudar alguém esses animais com certeza e hoje tive agora uns 10 minutos de vir para cá alguém me ligou 3 reais que teve a cidade lá e por coincidência os animais usam 2 brinco né e tinha 2 novilho lá que tinha caído um brinco a vez brigo a vez no coçar a vez no meio um brinco caiu e o homem passou trabalho até estou indo estou indo em 3 reais depois da sessão para pegar mais os dados certinho quiseram levar o animal prender os animais gente não é nada qualquer um bezerro novilho aí é 600 700 800 mil reais e para um colono que mora lá que não tem que vive disso daí é uma perda muito grande é difícil tirar então que eu acho que tem que haver a consciência está tudo bem está faltando um brinco vamos conversar o que é que houve o que é que não houve está aqui eu vou notificar vou dar um prazo de 48 horas ou 24 horas você vai ter que apresentar outro brinco colocar outro brinco não querer tomar o animal já querer matar o animal sacrificar o animal e jogar fora então eu acho realmente verdadeiro o senhor me chamou muita atenção e coincidência hoje aconteceu isso e eu venho aqui parabenizar o discurso de vossa excelência de ontem e dizer também que a gente está à disposição para que a gente junto podemos aí tentar melhorar a vida tentar pelo menos dar o direito das pessoas se defenderem ou provarem os seus patrimônios porque aqui dali o animal é um patrimônio hoje da pessoa então nesse sentido quero aí colocar à disposição e parabenizar seu presidente ao senhor e a todos os vereadores aqui presentes que discutiram essa questão também quero fazer aqui as palavras do pastor Nassete semana santa eu acho que é isso aí mesmo pastor acho que o mundo está se perdendo no egoísmo na ganância muita gente está preocupada em adquirir bens materiais esquece que a sua alma eu acho que é um bem maior que existe que nós estamos aqui emprestados não sabemos o dia ou a hora exata que a gente vai partir mas o que a gente leva a gente não leva orgulho a gente não leva nada o que a gente leva é o que tem na barriga e também amizade e o que tu faz de bom aqui digo isso hoje fui procurado também por uma funcionária dessa casa onde o marido deram uma pessoa nova está lá no fundo da cama no hospital dependendo de ajuda que deu um derrame deu um AVC e cara novo está entendendo e a gente vê que é a Ivone a professora Ivone o Avilso Avilso que aqui parente aqui da família do Faeca um cara muito trabalhador pintor braçal mas uma pessoa boa então a gente vê realmente que nessa vida que se constrói é a amizade é a sinceridade é a transparência a honestidade acima de tudo para que a gente possa viver em paz com a nossa comunidade viver em harmonia e que a gente possa transmitir isso às pessoas e dessa forma também quero fazer suas palavras no que se refere também a ajuda a nós reunirmos criarmos aqui um grupo para que a gente consiga trazer essas pessoas como colocou aqui que fazem o tratamento químico e a gente sabe da dificuldade da nossa classe pobre e manter uma pessoa em uma clínica particular e eu acho que se eu não é A nem é B nem é C eu acho que temos que trazer todas aqui e de uma maneira conjunta uma solução para que a gente possa auxiliar e que possa ter vaga disponível para os nossos munícipes dessa forma o pastor quer também parabenizá-lo e colocar à sua disposição e também convidar a formação de uma equipe e de uma comissão para que juntos tentamos trabalhar para que a gente consiga dar uma esperança para essas famílias que tem filhos de dependente químico e que estão passando com muita dificuldade Obrigado Muito obrigado pela sua participação só fazendo um comentário rápido seria o caso desse animal que perdeu um brinco você perder a placa traseira ou dianteira do seu veículo e ser jogado no ferro velho por falta de uma placa são esses absurdos aí que nós não podemos nos conformar no horário reservado ao partido progressista convidamos o vereador Douglas Borba para assumir a tribuna seu presidente senhores vereadores aos munícipes aqui presentes uma boa muito boa noite aos nossos queridos internautas rádio ouvintes da Bigaçu FM presidente ontem como é de conhecimento de todos apresentamos aqui o projeto 14 barra 2011 que trata de fazer talvez uma uma lei própria para que tenha a real eficácia o artigo 19 da lei orgânica né da chamada popular ficha limpa quero informar vossa excelência que ontem gerou um debate aqui a respeito da competência ou não do poder legislativo sobre o poder executivo e hoje durante o dia a gente fez algumas consultas inclusive ao procurador da casa e resolvemos após uma conversa também com o vereador Wilson Roberto Alves dar entrada a outro projeto que é de numeração 19 barra 2011 que trata exclusivamente da aplicação da lei no poder legislativo e da mesma forma fazendo a indicação já que um cópia inclusive dessa lei ao poder executivo para que se o prefeito entender essa lei de boa aplicação também aquele poder que encaminha essa casa para futura análise então já deverá ser entregue as comissões que ali na verdade a gente prevê quais são os crimes porque o artigo 19 doutor Braz ele diz ali que pessoas condenadas em sentença judicial transitada em julgada e não inversa sobre os crimes então entendemos que na verdade as pessoas condenadas em algumas situações não devem ser punidas e pessoas que façam má gestão do recurso público pessoas que tenham alguma improbidade administrativa ou algum dano maior ao erário público aí sim fiquem impedidos de assumir qualquer cargo público então passaremos a análise das comissões ontem fomos indagados aqui que o governo não tem dado uma não tem dado uma atenção aos artistas locais né enfim como prometido trouxe aqui o histórico dos últimos quatro aniversários do município de Biguassu vamos lá na décima primeira Big Fest nenhum artista biguassuense tocou na Big Fest nenhum senhor presidente nenhum artista do Biguassuense tocou na Big Fest quatro artistas tocaram na praça do Biguassu não era ainda a praça cidadã que nós voltamos com a praça cidadã projeto em 2009 mas quatro artistas tocaram na praça cidadã e nenhum artista tocou na Big Fest 2012 melhorou um pouquinho 2012 foram dois na décima segunda edição perdão então 2008 foram dois artistas na praça e quatro nos palcos da Big Fest sendo todos eles em palcos alternativos não tocando para o grande público tocando no chamado lonão mas no palco alternativo mas já melhorou um pouquinho iniciou a nossa gestão 2008 enquanto eu estava como secretário 2009 enquanto eu estava como secretário foram 17 apresentações de artistas locais sendo com cachê único para todos eles para que não gerem um ciúme entre banda A banda B e banda C mas oportunizando a prefeitura oportunizando para que 17 atrações do município tivesse o seu trabalho divulgado tivesse o seu trabalho prestigiado durante a praça cidadã e também durante a Big Fest ressaltando presidente que na Big Fest tá que na Big Fest foram sete atrações big ações uma por dia muitas delas no palco principal como é o caso da nossa banda pura sedução do nosso querido Rael que trabalha aqui na Câmara de Vereadores em 2010 igualmente igualmente foi dado o prestígio as bandas locais foram 14 atrações municipais certo nas duas oportunidades e da mesma forma agora em 2012 2011 procurei a secretaria essa tarde conversei com o Gabriel que está responsável pela programação da praça cidadã e fazendo a ligação com o empresário vencedor da licitação e ele me deu uma programação prévia aqui onde 19 artistas biguassuenses 19 bandas cantores solo músicos enfim 19 artistas 19 bandas 19 do gênero só de música serão prestigiados tanto na praça cidadã como na Big Fest essas 19 soluzão senhor presidente muitas vezes tem banda de 4, 5, 6, 7 pessoas que estão seguramente podendo falar que cerca de quase 100 biguassuenses estão tendo vez na programação de aniversário do município seguramente então o caso entendo com isso com essas provas porque aqui são provas que não são alegações levianas aqui são provas entendo que o prefeito castelo tem uma postura de incentivo realmente a cultura biguassuense que tem um incentivo aos músicos de biguassu e que o caso apresentado aqui ontem pelo vereador André com certeza foi um algum problema que aconteceu entre alguma falha de comunicação até porque integrantes da ex-banda Zaragata estão participando esse ano de outra banda e pediram vez na Big Fest vão tocar na Big Fest a princípio aqui no dia 27 de maio senhor presidente está programado apenas o Marcos que não se apresentou à secretaria não pediu pelo menos na minha época não enfim e o Gabriel fechou a programação e acabou mas enfim solicitei ao Gabriel mesmo assim que conversasse novamente com o Marcos viu o André certamente o Marcos será procurado para ver se ainda restou aí mesmo que fora do prazo ver se restou alguma oportunidade o que eu questionei ontem não foi questão eu já falei nessa tribuna para valorizar os banderocas parabéns a vossa excelência e a toda a administração que está cada vez aumentando mais parabéns mas o que me refere é a questão da reportagem no jornal Big Fest esses pontos vossa excelência já tratou ontem vereador e acho que a gente vossa excelência me cedeu uma parte ou não? por favor então por isso que a minha indignação é com a matéria vossa excelência estava como vereador no dia 14 de abril de 2011 e respondeu o e-mail se o e-mail foi endereçado errado vossa excelência como ex-secretário deveria informar ao músico Marcos que vossa excelência estava como vereador e ele fizesse contato com a secretaria e não ficasse questionando ele dizendo que não dava mais para tocar porque ele fez uma matéria no jornal como está escrito aqui no e-mail só isso que eu estou lhe questionando mas acredito que a oportunidade para o músico Marcos seria interessante e também não estou aqui vindo medir esforço ou quem fez mais ou quem fez menos administração atual anterior vamos falar de dia anterior nós vamos falar da casa de música que nós fizemos a escola de música e hoje está morta então agradeço a parte muito obrigado obrigado vereador eu também gostaria de parabenizar a Big Fest eu trabalho com vocês eu acho que cada ano que passa tenho certeza que vai evoluindo vou aprendendo mais quero respeitar o teu comparativo mas dizer que também não concordo muito que cada situação a situação a gente faz como no momento pode a gente vai aprendendo gradativamente porque festa não é fácil fazer é muito complicado e você sabe mas uma coisa eu quero deixar claro que você não colocou aí todas as Big Fest feitas por nós foi bananas eventos com CTG e também dessa atual administração está sendo bananas então se tem erros anterior e agora foi provocado pelo mesmo a pessoa que está executando a festa então que explique claro banana que da minha época foi tão criticado hoje foi a salvação na verdade com questão a empresa cabe a prefeitura hoje fazer algumas exigências na empresa contratada até porque foi feita uma licitação para isso e as exigências são muitas vezes pautadas nisso na valorização do nosso artista outra indicação que estou fazendo hoje aqui que já entrou também na licitação mas quero que seja cumprida porque a gente teve exemplos de outros anos que não foi cumprida que é a meia entrada os nossos estudantes precisam ser respeitados os nossos jovens precisam ser respeitados então a cobrança do meio ingresso ela é obrigatória existe uma lei própria estadual existe um decreto federal e a gente pede aqui na verdade que seja cumprido cumprida a lei então eu gostaria meu tempo está terminando vereador gostaria de gostaria de parabenizar essa big festa dizer que realmente o banana a empresa ou o banana a gente sabe que o banana e o CTG todo parabéns pelo evento sabe fazer uma boa festa e mais uma vez prova que realmente nós estávamos no caminho certo que a big festa tinha que ser feita por essa pessoa que realmente sabe fazer festa em Biguassu e que teve o sucesso que tem também agradeço pelo seu trabalho não só a big festa como ele foi ter além que nós é a big festa que vai ter a big festa e ele faz também as pronósticas parabéns por fim senhor presidente gostaria de defender uma indicação que fizemos ontem referente ao centro de artes marciais o governo municipal vem sentindo aí algumas deficiências no atual imóvel que é alocado e a gente fez uma indicação aqui no dia de ontem para que encaminhasse a câmara ao executivo para a elaboração de um projeto realmente de instalações adequadas a gente vê aí mais de mil jovens hoje praticando artes marciais no município seja judô mais um minuto seu presidente judô, karatê, jiu-jitsu capoeira então a gente precisa realmente ter um local próprio a gente tem certeza que isso é investimento não são gastos trata-se de investimentos o vereador Tuta falou bem aqui assim com o vereador Nasset da importância do jovem principalmente dos perigos das drogas hoje na convivência das pessoas das famílias então fazer essa solicitação ao executivo municipal que providencie melhores instalações para os centros de artes marciais muito obrigado a todos tenham um ótimo feriado e que reflitam bastante nesse dia tão especial que a gente comemora a Páscoa obrigado obrigado pela sua participação ainda no horário do partido progressista convidamos para ocupar a tribuna o vereador Manuel Ayrton Pereira senhor presidente senhor liberador senhora vereadora município que dão a honra com a sua visita senhor presidente me trouxe a tribuna hoje ontem eu acho que até vossa excelência recebeu uma carta endereçada se referindo ao assunto que eu me manifestei nessa tribuna só que essa pessoa ela enviou a carta mas só que eu posso também fazer uma carta dessa e no final botar teciosamente José Braja Silveira botar o CPF dele que é fácil de encontrar na câmara eu acho que essa carta não veio assinada então a pessoa ela deveria ter assinado para ficar melhor identificada e eu quero até dizer que para mim o que está escrito aqui não valeu de nada e é porque essa pessoa ela é uma pessoa ela já ela já foi vereadora em 2000 e ela tem uma pessoa ela eu acho que ela tem um problema de de cérebro a massa cefálica cefálica dela não é muito cinzenta não às vezes é meio conturbada porque ela em 2000 ela entrou quando era vereador até na época o pastor Nasset também fazia parte da daquela legislatura se não me engano o vereador Brás também fazia não não o vereador era o vereador I o vereador Aglici o vereador Pedro Cardoso e outros aí ele entrou com a com a indicação requerimento na época nós dizíamos que era só requerimento pedindo para transformar para colocar o nome da Avenida Marcondes de Mato e o mais o mais interessante que aqui ele pede para que seja aprovado até na sua justificativa também onde tem a sua justificativa pede para que seja aprovado porque vai ser uma obra vai ter o nome vai ser uma obra que no futuro vai ser a nova Biguassu eu acho que ele está com problema de esquecimento porque há poucos dias ele ele convocou os moradores da do centro de Biguassu pedindo para que fizesse o manifesto para não aceitar que aquela localidade ali se transformasse em nova Biguassu mas aqui em 2000 ele já pedia como é tão simples as pessoas esquecerem de alguma coisa eu acho que tem tantos remédios que fazem bem para amnésia para outras deficiências mental então ele deveria porque uma pessoa dessa ela não para mim não tenho crédito nenhum a dar para ela porque ela não sabe o que é e na época que nós fomos vereador muitas outras coisas turbulentas aconteceram naquela legislatura entendeu então eu acho que ele deveria tomar cuidado no que ele escreve no que ele fala no que ele critica porque ele teve a a a presteza de criticar e botar o nome de pessoas no jornal que criticaram porque iam cair de bicicleta as vezes você até caminhando na rua você tropeza numa pedra e cai principalmente num buraco daquele tamanho que ele fotografou ali né na avenida Marcondes de Mato que era um buraco muito grande e aqui ele diz que a que a máquina porque eu não sou fotógrafo não conheço nada de máquina que a máquina não era uma máquina que ia aumentar o buraco eu não sei não conheço tem máquina eu só peço a essa pessoa que ela tome cuidado no que ela escreve e o que ela escreveu aqui pra mim não tem significado ainda mais porque ela não assinou e também pra ela voltar pegar um arquivo os arquivos da casa legislativa e também da prefeitura que quando foi assinada a lei pelo nosso saudoso Arlindo Correia no dia 21 de 11 de 2000 eu acho que até por isso que ele não conseguiu que ele conseguiu o êxito de se eleger né porque ele fez essa besteira não sabia o que fazia obrigado agradecemos a participação ainda no horário do partido progressista convidamos o vereador Wilson Norberto Alves para ocupar a tribuna senhor presidente seus vereadores senhora vereadora munícipe que dão honra de suas presenças nossos queridos internautas bigo a sua efêmea boa noite eu só queria complementar vereador boa noite que ele foi fazer uma reunião daquilo que ele fez lá em 2000 para reverter uma coisa que ele queria que acontecesse ele já deu o nome do novo bairro lá em 2000 aí faz a reunião para dizer que aquilo não queria mas está na lei é a lei dele está valendo até hoje é a avenida Marconi de Matos né mas senhor presidente vou deixar passar o vereador já esplanou e bem multiplicado também justificou o que ele tinha que falar mas eu tenho que voltar para nessa tribuna o vereador Vilmastro de Tuta de Souza falou o pastor Nassete falou o vereador Braz e eu também cometei ontem nas minhas falações desse projeto realmente de Junta Famab Junta Nossa Secretaria da Junta de Vigilância Sanitária Junta SIDASC eu estive hoje falando com o nosso procurador e também com a procuradoria da Associação dos Municípios fiz uma solicitação para ver o meio e realmente nós aproveitarmos tipo da Famab apreensão lá na notificação apreensão de madeira apreensão de palmito que realmente que for prendido dentro de Biguassu que realmente seja tratado e cuidado dentro de Biguassu que nem os animais que foram sacrificados que realmente nós temos hoje o matador que é um exemplo eu sempre vim aqui e elogiei a finalidade sim eu critiquei várias oportunidades assim como foi elaborado como estava sendo gerenciado e administrado que inclusive está aí a resposta hoje tem um prejuízo de mais de 100 mil reais que realmente eu disse e avisei que quem tem que pagar são os cooperados e os cooperados infelizmente mais uma vez os nossos queridos agricultores eles vão ter que bancar porque cooperativa quando dá o lucro pouco se divide mas a dívida sempre é dividida é rateado e então provavelmente na semana que vem eu tenho já essas respostas aí como eu já me prontifiquei me colocar à disposição também vereador que a gente sente vereador Braz a todos que a gente escuta que tem mecanismo lei do município e que tem que realmente que a gente possa ficar com essas aprensas por não vereador vereador me permite uma parte acompanhando o discurso do vereador tuta e de vossa excelência e de demais semana passada eu estive na assembleia legislativa aqui em Florianópolis e acompanhei o presidente da casa senhor presidente Luizão de Blumenau da câmara de vereadores ele teve um espaço reservado antes de começar a sessão e fez um pedido acompanhado dos demais vereadores usou a palavra durante 5 minutos se referindo a segurança pública em Blumenau pedindo melhorias e assim por diante então até sugiro deixo aqui que nós vereadores vamos até lá representado claro nosso presidente e ocupamos os 5 minutos que ele nos permitir e pode ser que algum deputado estadual abraça essa causa deixo essa essa proposta também pra nós tocarmos pra frente obrigado pela parte vereador posso pegar uma emenda na participação do presidente vossa excelência pode tudo muito obrigado vereador Wilson nós estamos providenciando uma correspondência ao presidente da assembleia e a todos os deputados da assembleia assinado por também todos os vereadores de Ibiguaçu levantando essa questão e pedindo uma participação efetiva deles e essa ideia realmente é boa obrigado é senhor presidente eu estive hoje de manhã na no posto nosso de na base nossa do bairro Bom Viver a pedido de alguns moradores e realmente é o vereador Nino o pastor Nassete realmente nós temos que talvez da maneira até que ele se direcionou a um comandante geral é uma coisa ele talvez foi um pouco feliz mas daquilo que ele falou quanto ao policiamento nosso de Ibiguaçu realmente ele não exagerou é um pouco mais daquilo que ele falou é para vossas excelências tiver o que está acontecendo que é a conta eu estou falando disso do nosso posto do Bom Viver da Maneca ele estava instalando alarme para quando eles saírem para não ser assaltados isso é verdade isso está lá registrado que eu estive lá presente e aquilo que o vereador Nino falou nessa tribuna de ter cinco policiais na rua é verdade e tem 18 a quarta lados lá que segunda-feira o vereador André já se comprometeu mas que ele quiser ir nos acompanhar nós vamos fazer uma visita em todas as bases para passar um relatório para essa casa para a comunidade para o nosso município dos absurdos que está acontecendo porque é mais sério do que nós pensávamos é e eu não vou entrar em alarme porque a gente vai fazer um relatório realmente que a viatura quando ela está na praça porque não tem policial lá eles colocam a plaquinha para ligar para a base para a base que aqui o comando chega aqui já diz que estão em atendimento e tudo é porque realmente não tem gente mas é segunda-feira que horas? às 14 horas e eu também queria não poderia deixar o senhor presidente de voltar a tocar na tecla também que é uma das coisas que muito me preocupa é a falta de respeito do tratamento dos nossos contribuintes das nossas pessoas doente do nosso município e com o INSS Imbiguaçu nós temos lá o EN que é o gerente nós temos lá agora que está chegando um menino lá que vai assumir a gerência nós temos lá a dona Jandira nós temos lá a dona Magda a dona Maria a dona Terezinha todos eles prestam um serviço maravilhoso e são as pessoas atenciosas dão atenção mas foge deles também é por exemplo que está persistindo ainda o horário das sete horas da manhã e o médico chega às nove e meia da manhã eu acho que é um abuso senhor presidente o que eles estão fazendo e também não temos médicos tem pessoas que estão ficando novamente cento e noventa cento e vinte dias para marcar um pedido de reconsideração um recurso que leva um ano seis meses ou menos seis meses mas o pedido de reconsideração que seria uma passagem para um outro médico aquele que analisou e o e interferiu o pedido de benefício ou aposentadoria que entra em recurso eles não tem data prevista não tem como agendar para marcar porque não tem médico então eu queria pedir a vossa excelência eu fiz um requerimento nessa casa pedindo da comarca do município de Bigosu com os outros para ver o andamento que se encontra aquela nossa solicitação para aquele segundo médico e também queria pedir a vossa excelência que quanto àquela correspondência que eu pedi que encaminhasse ao nosso procurador da república de Joinville que a gente tentasse contar que ele é o único que está brigando pelo estado de Santa Catarina inclusive comentei com o nosso prefeito que ele deveria de ser convidado para ir junto à Brasília para discutir os assuntos da BR-101 que é a única pessoa que realmente está preocupada ele já tem cinco ações em tramitação que está brigando e cobrando que faz a sua obrigação eu só assim para corroborar com o que vossa excelência está falando eu hoje lendo o jornal vi uma declaração do ex-governador espiridião a minha atual deputado federal que ele diz que talvez Santa Catarina seja o único lugar onde se paga um pedágio para passar pelo inferno ele se refere a BR-101 que leva aos municípios do sul eu achei muito interessante e pertinente muito obrigado eu só quero deixar bem frisado senhor presidente de quando eu falo da instituição INSS da Previdência eu não quero a momento nenhum criticar todo aquele corpo administrativo dos setores do humano que tem ali que estão trabalhando o RH deles que são todas as pessoas que atendem a gente maravilhosamente eu estou aqui criticando a estrutura administrativa do INSS não os nossos queridos servidores que lá trabalham dentro daquela agência e também queria dizer de que não podemos deixar a todos dessa casa que acompanhamos um pouco mais e olhamos um pouco mais por nossos agricultores que realmente eles estão passando por uma fase muito difícil e está na fase de exterminação que lamentavelmente está acontecendo muito obrigado agradecemos a sua participação no horário reservado ao PSDB convidamos o vereador José Brás da Silveira para que ocupe a tribuna senhor presidente senhores vereadores empresários visitantes um abraço aqui ao Jorge presidente do PRP é isso? ao João Tinho todo o pessoal aí o nosso secretário César Juliano Rafael seu Leonidio sempre presente aí ou aqui ou ouvindo pela rádio né seu Leonidio sempre presente um abraço a todos quero saudar também os ouvintes da rádio Biguassu FM e os nossos internautas senhor presidente senhores vereadores ontem eu dei entrada nesta casa na indicação para propondo a reforma e modernização do centro educacional da Vícris Pim Corrêa e hoje eu fui fazer uma visita aos ocupantes daquele prédio a secretaria da educação a ouvidoria o arquivo público conversar com as pessoas que trabalham ali e fui dizer que tinha feito essa indicação e para minha surpresa tomei conhecimento de que houve uma uma notificação por parte da secretaria do planejamento pelos mau usos do prédio público secretaria do planejamento do município notificando a secretaria da educação do município assim eu vou ler para vocês para os senhores fiquei surpreso a notificação prezado senhor vimos através da presente solicitar a vossa senhoria no sentido de atender o previsto no capítulo 2 artigo 31 capítulo 6 sessão 1 artigo 125 da lei 385 de 84 que dispõe esse é o código de postura da higiene das vias públicas e logradouros públicos artigo 31 a ninguém é lícito sob qualquer pretexto letra A letra B que é a sinalizada que é a interesse tá em negrito deixar em mau estado de conservação os passeios fronteiriços para paredes frontais das edificações e dos muros que dão para as vias públicas veja que ele achou que está precisando reparos os passeios e o frontal ele não entrou no prédio o fiscal não entrou no prédio se ele tivesse entrado no prédio eu acho que ele tinha interditado artigo 125 que ele cita aqui qualquer trabalho que integre obra e serviço de logradouro público depende de autorização da prefeitura ou seja não pode fazer nada sem a prefeitura autorizar é um fiscal da prefeitura num órgão público do município num prédio público sempre que os trabalhos impliquem em escavações remoções dos pavimentos passeios ou gramados implantação de postos redes modificação da paisagem ou implicarem em obstáculo a livre circulação de veículos aí quando eu li aqui eu cheguei a imaginar que esse fiscal foi designado para fazer uma apreensão dos veículos da delegacia que fica ali ao lado que estão realmente impedindo né mas eu acho que ele não se enganou não porque ele botou aqui embaixo secretaria municipal de educação rua Hermógio Prazer 59 centro do Iguaçu eu acho que era não sei não sei se ele se enganou ao colocar aqui ou na fiscalização e a observação final não sendo feito a recuperação das vias públicas danificadas será aplicado multa de acordo com a lei podendo ser cassado eventuais licenças já concedidas eu gostaria senhor presidente como essa moção essa indicação eu sugiro que vossa senhoria reúna a coligação a sua coligação para não a minha para que para que pelo menos que se fale a mesma linguagem porque esse é o tipo da carta que amanhã ou depois está na rua servindo de gozação bom aí a secretaria recebeu foi notificada e já respondeu para ser planta aqui a CI respondendo que esta este pedido de reforma já foi feito em 2009 quando eu era secretário um documento inclusive que foi assinado por mim na época quando secretário então senhor presidente eu queria pedir a vossa excelência eu até falei com a Márcia me parece que essa indicação aprovada ontem já foi encaminhada hoje mas esse documento aqui é muito importante que ele acompanhe essa indicação então eu quero tomar a liberdade e pedir a vossa excelência eu vou entregar a vossa excelência que faça chegar as mãos do destino esta indicação também para ser avaliado isso aqui eu acho grave eu acho realmente bastante grave cheguei a pensar que era finalmente uma determinação do poder público local de fiscalizar aqueles veículos da delegacia que ficam com a o capô traseiro dentro da rua literalmente dentro da rua ou os veículos do outro lado que estão ali nós conseguimos limpar uma vez mas numa semana já se instalaram outros ali ou cheguei a pensar também que fosse um depósito de motocicletas que foi colocado do lado do prédio da delegacia mas nada disso o que ele está se referindo aqui o fiscal o senhor fiscal é a respeito da área fronteirice do prédio do centro educacional que realmente está precisando repartir a gente reconhece tanto que foi solicitado já em 2009 mas era muito importante que esse documento fosse também encaminhado ao executivo para análise muito obrigado boa noite obrigado isso aí que saia seja um documento enviado pela oposição também a essa possibilidade o ainda no horário do PSDB convido a vereadora Salete Rolandina Cardoso para que ocupe a tribuna senhor presidente senhores vereadores munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita meu muito boa noite senhor presidente primeiramente eu gostaria de de registrar aproveitando já a presença do presidente da associação de Jardim Carandai que tendo em vista o grande sucesso das tão propaladas tão faladas e desejadas academias ao ar livre projeto esse defendido por mim há muitos anos atrás né ex-prefeito vereador Tuta devido a esse grande sucesso eu também entrei hoje com requerimento Francisco solicitando também ao Jardim Carandai e ao bairro ao bairro Saudade a colocação de uma academia dessas porque eu acho que vão ter muitas academias disponíveis no município e acho bastante pertinente né já que a minha luta é bastante antiga né vereador então quem sabe seja contemplado esses dois bairros dos quais eu me orgulho muito de defender e lutar aqui nessa casa gostaria também de pedir ao Zé aproveitando e agradecendo o empenho do Zé na nossa secretaria né Zé ontem eu já agradeci com relação ao Repan temos muito queria agradecer pelo desempenho do seu trabalho aí no município mas hoje também entrei com requerimento pedindo a limpeza daquela vala no Vendaval o pessoal está meio assustado se acontecer uma enxurradazinha vai dar problema lá é dizer também que a gente tratando da secretaria de obras o Jardim São Miguel está de vento em polpa há de ficar realmente belo e saudável vamos lutar por isso Zé né a gente agradece mais uma vez e nossas energias estão bastante voltadas ao desenvolvimento e as melhorias naquele bairro ontem o prefeito Castelo nos apresentou uma um projeto né já há muito tempo por ele desejado e defendido que é o novo projeto para a colocação da PAI do Repan do Conselho Tutelar e do Bombeiro eu particularmente tenho grandes defesas nessa área institucional nesta área institucional da PAI que muito servirá para a educação especial do município né agradeço desejo bastante sucesso muito êxito ao prefeito municipal para que ele realmente consiga esse recurso e consiga desenvolver aquela área da forma que aquela população precisa e merece parabenizar também aos grandes lutadores do centro de zoonose a princípio vereador Pialo nossa querida Valdirene nossa querida Lindaura tantas outras abnegadas e fãs de cachorros né de animais e então vem aí o prefeito municipal anuncia o centro de zoonose que acho que visa é atender toda essa demanda de cachorro que infelizmente que infelizmente é está realmente causando bastante transtornos e problemas da saúde pública municipal obrigada vereadores obrigada vereadores secretário quando o senhor ocupar a minha cadeira novamente o senhor pede licença então por favor quero novamente enfatizar nessa tribuna a importância e a representatividade que tem cada legislador legitimamente eleito infelizmente o que eu tenho observado ontem eu já fiz alguma colocação a esse respeito é uma inversão de valores inversão de valores estas que só culminam na depreciação do poder público infelizmente o prefeito castelo reúne forças de todos os jeitos até nem sei como ele reúne tanto busca recursos de todos os lados mas infelizmente o que nós conseguimos presenciar há anos há dias é infelizmente uma luta interna uma incapacidade interna de uma real coligação eu acho que isso faz com que os nossos vereadores que antes eu falei aqui legitimamente eleitos estejam sendo tão desrespeitados eu quero primeiramente dizer que não é despeito não sabe vereador José Brás não é despeito não mas quero parabenizar e agradecer inclusive a oportunidade que tive juntamente com vossa excelência de dar vamos dizer assim um pitaco na lei orgânica do município e nesta lei orgânica eu acrescentei um parágrafo um artigo e que ela versa sobre a nossa ficha limpa a famosa ficha limpa que inclusive na época o nobre presidente vereador advogado me inclusive me como me instruiu instruiu desculpa me instruiu a fazer bem naquele texto daquele jeitinho para que em Biguassu o ficha limpa tivesse valia não somente no poder executivo como no poder legislativo porque lei orgânica já é uma lei e infelizmente o que a gente vê é bichinho de luz porque falta trabalho falta referência falta referência para certos políticos natimorto como disse anteriormente o vereador Manuel Ayrton tem políticos que nascem e morrem tem uns que nem nascem vereador para o bem da sociedade muitas vezes isso para mim me cheira arrogância uma parte vereadora só um minutinho vereador não não terminei o meu discurso por isso que é uma parte vereadora infelizmente infelizmente o trabalho desses vereadores que elegeu esse governo eu acredito que está na hora está na hora de ser validado de se formar verdadeiramente uma equipe senhor presidente uma equipe aquela que buscou juntamente com vossa excelência capitanear recursos buscou nessa casa uma harmonia para que verdadeiramente Biguassu se desenvolvesse e desenvolvesse de forma decente de forma a se respeitar a cada um aqui dentro e muitas vezes eu posso até ter errado mais um minutinho presidente eu posso até ter errado nessa casa mas com certeza não errei tão gravemente por isso eu gostaria que a nossa lei orgânica que já é uma lei sacramentada aprovada por essa casa motivo de orgulho que esta lei fosse levada em conta e que eu acredito eu acredito que não vou nem deixar no ar não eu vou registrar nessa casa que pra mim o grande crime um dos grandes crimes é exercer um cargo legislativo e executivo ao mesmo momento porque isso é abuso de poder porque isso não pode ser constitucional porque muito mais do que certos crimezinhos que essa lei já contempla muito mais forte do que isso é um cidadão exercer dois poderes ao mesmo instante então eu acho que seria bastante interessante a gente refazer e reviver certos momentos da nossa coligação da nossa luta e respeitar porque eu trabalho porque eu luto diuturnamente pra ser respeitada porque eu tenho um trabalho digno desde os meus 12 anos de idade e se Deus quiser não serei eu a ser xingada por microfones nas ruas de Bigaçu porque eu não darei motivos continuarei lutando e imploro respeito a todos aqueles que porventura aqueles qualquer um que esteja me ouvindo que conheça primeiramente o meu trabalho na raiz e que possivelmente me critique ou que tente passar fazer de mim um capacho muito obrigada senhor presidente agradecemos a participação e eu só gostaria de fazer um esclarecimento com respeito a minha informação a minha declaração de ontem que o meu relacionamento com o prefeito Castelo prefeito Castelo encontra-se arranhado enxovalhado amassado de todas as formas possíveis que o senhor possa imaginar mas o meu carinho a minha admiração pelo homem Castelo não pelo político Castelo pelo homem Castelo continua irretocado pelo seu caráter pelo seu trabalho embora o seu comportamento político não tenha sido ideal ele como pessoa não me decepcionou em nada a pessoa dele politicamente sim mas a pessoa dele então eu escutei muitos comentários hoje durante o dia e eu precisava fazer esse esclarecimento continua irrevocável meu carinho e admiração pela pessoa Castelo muito obrigado intervalo regimental e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto